Olha, infelizmente, vou ter que falar com vocês aqui nessa segunda-feira de mais um caso de violência. Dessa vez é um pouco diferente, tá? É um caso de violência envolvendo um entregador de delivery. Gente, esse rapaz, ele teria sido confundido com um ladrão e espancado pelas pessoas. Tem um vídeo que circula nas redes sociais que mostra essa cena de violência. A polícia já começou essa investigação e quem vai trazer detalhes de como tudo isso aconteceu é o repórter Neto Mota. Neto, você está aí, inclusive, acompanhando um protesto da categoria, é isso? Isso, Beatriz. Eu estou aqui ao vivo no início da Avenida Amélia Rosa, onde os motociclistas que trabalham por aplicativo nas entregas estão aqui concentrados, acabaram colocando aqui de maneira pacífica as bags, que são chamadas as bolsas, onde os pedidos ficam. Essas bolsas foram colocadas aqui, espalhadas sobre a praça, em forma de protesto e também colocaram aqui, escreveram, ó, faixas, cartazes, pedindo mais respeito diante do caso da denúncia feita pelo Arthur, que é um jovem de 19 anos, que disse que ontem, no início da noite, ele havia sido confundido e linchado por parte da população aqui da parte baixa, depois de um assalto que ele teria passado logo em seguida. Os demais motociclistas que aderiram ao protesto continuam aqui, a previsão é que eles saiam daqui a pouco, ainda de maneira pacífica, pelas ruas, para tentar chamar a atenção e pedir também o andamento das investigações desse caso. Para a gente entender como aconteceu, eu vou chamar aqui, por gentileza, o Arthur, ele tem 19 anos, e é ele que aparece num vídeo que é bem forte, foi gravado também por quem passava. Arthur, detalha para a gente o que foi que aconteceu contigo ontem. O que foi que aconteceu é que eu estava vindo para casa na antiga Vera Arruda, tinha acontecido um assalto, começaram a gritar, pega ladrão, pega ladrão, entrei na rua, pedalei também, quando eu comecei a escutar, pega ladrão para adiantar. Quando eu nasci que eu estava pedalando, como a minha bicicleta é veinha, ela caiu a corrente, e na hora que eu parei para colocar a corrente, já veio o cara já, já vindo os caras correndo já, nessa rua, e já joga o carro em cima de mim já, já me dá logo uma rasteira já, já coloca eu no chão, já me amarra logo dizendo que eu roubei ela, já vem ela também dizendo que eu roubei ela, e o tempo todo ela dizendo que esse meu celular que está aqui na minha mão era o dela, e eu mandando ela colocar a senha. E na hora que eu mandei ela colocar a senha, que veio o outro e colocou uma pistola na minha cabeça, eu falei um negócio com ele, aí ele foi, o outro já veio, já começou, me dá os quatro tapas na cara, que foi na hora até que eu ia me informar com o outro entregador que estava passando, que os meninos aqui tudinho me conhecem, sabem onde eu trabalhei também no Truquizona aqui, sabem onde eu trabalhei, os meninos sabem que eu sou trabalhador, ninguém nunca ouviu que eu sou ladrão. E como foi que você conseguiu sair daquela situação tão forte, gravada ali, registrada no vídeo? Eu mandei ele chamar os homens, mandei chamar os homens não, na verdade, mandei chamar a polícia, na verdade, né? E na verdade eles colocaram a minha cabeça dentro da bag, o tempo todo, até a polícia chegar, na hora que a polícia chegou, eles me ameaçaram para eu não olhar para a população, para eu não gravar o nome da cara de ninguém, a população também estava falando que não era... Olha para mim não, filha da puta, olha para mim não. E me colocaram mandando eu entrar dentro da viatura, quando eu entrei dentro da viatura, eles já mandaram eu sair, botar a cara para fora, o policial foi e me deu um tapa na cara. Você foi até a central de flagrantes e lá você fez... Não, não me levou. Como foi que o registro do boletim de ocorrência foi feito? O meu? Assim que eu cheguei, eu achei que ele ia com ela, né? Para ela comprovar, assim que eu roubei ela, para ele me levar. Eles me deixaram lá na Jacarecica, aí danificaram minha bag e a minha bike, eu vim a pé de lá da Jacarecica, já vim em casa já, tomei um banho, conversei com a minha mãe o que aconteceu, mostrei para ela os cortes, e já fui lá fazer o boletim de ocorrência, já fui logo me gravar, porque isso é uma vergonha. Ok, Arthur, a Polícia Civil já informou que está investigando, agora eu vou conversar com o Luciano Lins, que é o representante da categoria. Luciano, desde o momento que vocês souberam, foi o que aconteceu com o Arthur, o que já foi feito nessa cobrança pela apuração dos fatos? Boa noite a todos, boa noite, Neto. Eu soube ontem, eu estava em casa, né, com a minha esposa, a gente estava se recolhendo a dormir, quando eu olhando um grupo, eu vi o vídeo da agressão, imediatamente perguntei onde ele morava, morava próximo a mim, certo? Me desloquei até a residência do mesmo, ele estava atordoado, aconselhei o mesmo a ir na central de flagrantes, prestar um boletim de ocorrência, fazer um vídeo na porta da central, que é o vídeo que está circulando nas redes sociais, para que ele mostrasse à população que ele não é o que estavam acusando mesmo. E hoje pela manhã entrei em contato com o setor jurídico da associação, quero agradecer ao doutor Paulo e ao doutor Tiago aí, que deram o maior apoio, certo? A ele e a mim, como sempre dão. E a gente, ele foi aconselhado a seguir todas as medidas cabíveis, procurar as imagens para a sua própria proteção e tentar inocentar ele com as imagens. Luciano, o protesto pacífico que vocês estão realizando aqui, chama também, quer chamar a atenção da sociedade para outros pontos que vocês passam de dificuldades na profissão, né? Quais são os outros pontos? Exato, Neto. Hoje em dia a gente não tem respeito dos motoristas de carro, caminhões, ônibus, não respeitam os motociclistas. Hoje mesmo aconteceu de um motorista cruzar aquela sinalização de parar aquela placa de pare e quase me atingir de frente. Então a gente não tem esse devido respeito dos motoristas de carro. Fora os clientes que pedem os prédios, três, quatro, cinco andares, e solicitam que o entregador suba. Lembrando aos senhores clientes de delivery aplicativo, seja ele fixo de qualquer loja ou aplicativo, o entregador, ele não é obrigado a subir até a porta do seu apartamento. O entregador, ele sim, é obrigado a chegar à sua localização, que é na porta do seu prédio. Então tenha um pouco mais de empatia e consciência com a gente que trabalha o dia a dia no sol, na chuva, com poeira, para levar o teu alimento e o teu medicamento até a porta da tua residência. Luciano, como é que vai ser agora, nas próximas horas? Vocês vão sair aqui ainda pelas voas de Maceió? Como é que é? Exato, Neto. Vamos continuar aqui por mais um tempo na concentração. Ainda estão chegando vários motoboys, vários entregadores de bicicleta estão chegando. E a determinado tempo vamos sair aqui pela Amélia Rosa com o buzinaço pacífico. Não vamos fechar nenhuma rua, certo? Vamos sair daqui devagarzinho. Vamos pegar a Jatiuca, vamos pegar a Ponta Verde, finalizando na praia de Pajussara com outra reunião. E vamos conversar mais, fazer aquele velho buzinaço e mostrar à população que somos trabalhadores e merecemos o mínimo de respeito possível. Muito obrigado pelas informações, Beatriz. Inclusive, o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito passou por aqui, conversou com a categoria, continuou aqui o monitoramento, o protesto que acontece, repito, de maneira pacífica. Nós vamos assistir agora o vídeo da Lúcia Mônica, que é a delegada titular de 2º Distrito da Capital, Bia, que se posicionou sobre o assunto. Nós tomamos conhecimento que, neste final de semana, um entregador de alimentos teria sido confundido com um ladrão e agredido por populares. Nós, na oportunidade, já mantivemos contato com a genitora desse rapaz, dessa vítima. Nós já vamos tomar o depoimento dele para ouvir em que circunstâncias esse caso aconteceu. Também vamos procurar as imagens para verificar como aconteceu o fato e as outras partes envolvidas também neste caso. A princípio, a gente quer deixar bem claro aqui que a justiça, pelas próprias mãos, não é a forma adequada de se resolver qualquer litígio. Para isso, existe a polícia, para isso, existe a justiça. Deixando claro que nós vamos tomar todos os encaminhamentos possíveis para elucidar esse caso. A previsão é que, pelas próximas duas horas, há alguns casos de um pouco mais de atraso nas entregas possam acontecer porque esses motociclistas entregadores estarão cobrando o direito deles. Beatriz. Neto, obrigada pelas suas informações. Eu queria te perguntar, Neto, se o Arthur está perto de você ainda. Porque eu fiquei com um pouco de dúvida no final da fala. Ele disse que foi levado até Jacarecica, mas depois teve que voltar andando para casa. E que não foi feito o boletim de ocorrência? É isso, porque se há uma investigação, se há uma acusação, uma detenção, cadê o procedimento? Foi feito ou não? O que aconteceu? Por quem ele foi retirado desse bairro e foi levado até Jacarecica? Só para eu entender até o procedimento padrão da polícia, qual foi no fim dessa história absurda que a gente está ouvindo aqui no Cidade. Neto. A nossa apresentadora Beatriz Lacerda está perguntando lá no estúdio como foi esse trajeto aqui do Corredor Verahuda até Jacarecica, onde você disse que acabou... Foi dentro da viatura. Os policiais haviam levado... Foi dentro da viatura. O tempo todo. E quando chegaram lá, o que foi que você falou para que eles pudessem te liberar? Nada. Ele só mandou descer e pegar rumo. E esquecer os moradores de lá. E a Beatriz também perguntou, onde você fez o boletim de ocorrência? Fui lá na central de flagrantes. Hoje? Hoje pela manhã? Logo, acho que eram as 11 horas da noite, umas 10 e pouca. Ainda ontem. Ok, Arthur. Muito obrigado. Está aí, Beatriz. Volto para você. É uma sucessão de fatos que merecem investigação. Tanto de quem agiu, provocando uma humilhação a esse trabalhador, porque uma pessoa chega acusando injustamente e depois não provou que ele tinha pego realmente o celular. Não estaria com ele um celular que foi roubado. Ela ainda disse que seria o celular que estava em posse do Arthur, mas ele provou que era o celular dele próprio. Alguém vai, amarra, coloca a mão para trás, o outro chega e coloca uma arma. Ele falou que teve uma arma apontada contra a cabeça. Eu te pergunto agora, essa pessoa que estava trabalhando, se estivesse agora debilitada num hospital, sem um dos sentidos, por exemplo, tivesse levado um soco no rosto, não conseguisse agora enxergar ou falar com a gente, quem é que ia se responsabilizar? Pelos danos físicos e morais. Quem agora vai pagar por isso? Agora não fica ninguém para acusar. Na verdade, agora de cabeça quente, é muito fácil reunir um grupo todos contra um. Se ele fez alguma coisa errada, então tinha que ser pego e levado para a delegacia. E veja aí o que foi que aconteceu. Segundo o Arthur, ele foi liberado no meio do caminho, perdeu a bicicleta, perdeu o seu instrumento de trabalho e ainda saiu dessa forma. Então é importante que a Secretaria de Segurança Pública esteja atenta a esse tipo de procedimento que está sendo feito e que a categoria reclame sim para educar as pessoas. Inclusive a fala do Luciano, quando explica que ele não tem mais obrigação de subir até o quinto andar para deixar na porta do seu imóvel. Não, ele fica na portaria. E ainda hoje tem gente que briga com isso. Eles que recebem uma taxa pequena, ele realmente não vai fazer um serviço de porta na sua porta. Se é um condomínio enorme com 50 blocos, como é que ele vai adivinhar, minha amada, meu amado, qual é o seu? É o tempo dele que está correndo ali para deixar você confortável, não poder descer na portaria e pegar. Tem gente que briga com o entregador por causa disso. Então é importante esse espaço para orientar você de casa, educar, para a gente ter esse concílio, porque hoje quase todo mundo pede produtos por delivery. Neto, obrigada por estar acompanhando os detalhes desse protesto. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui no Cidade com mais informações. Que caso, né, minha gente? Absurdo. Pois é, aqui na nossa cidade. Ainda bem que o Arthur está aí para dar o depoimento. Agora, se alguém se sentir injustiçado, ah, não foi assim não, não foi como ele contou, então procure a nossa produção, porque a gente tem interesse de ouvir os dois lados. Agora só ele falou. Mas se alguém quiser apresentar outra versão, pode chegar, viu? A gente está aqui para entrevistar.